Vapor barato, um aerosserviçal do narcotráfico Foi encontrado na ruína de uma escola em construção Aqui tudo parece que é ainda construção e já é ruína Tudo é menino e menina no olho da rua O asfalto, a ponte, o viaduto ganhando pra lua Nada continua e o cano da pistola que as crianças mordem Reflete todas as cores da paisagem da cidade Que é muito mais bonita e muito mais intensa do que no cartão postal Alguma coisa está fora da ordem Fora da nova ordem mundial Alguma coisa está fora da ordem Fora da nova ordem mundial Alguma coisa está fora da ordem Fora da nova ordem mundial Alguma coisa está fora da ordem Dezoito horas e dois minutos no horário de Brasília Começa agora para todo o Brasil Mais uma edição de Ué da Coisa E se a coisa parece confusa, atrapalhada Vem pra cá que a gente desatrapalha Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Daio Mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais Sempre em rádio Band News FM Ou no aplicativo Band Play Começamos com Fora da Ordem Do disco circulador de Caetano Veloso De 1991 Que já começa com a cara do Brasil Encontra um corpo num troço Que está em ruína no Brasil Tudo é construção e já é ruína Com os viadutos Ganindo para a lua As obras que começam e não acabam Ganindo para a lua Para o nada E a miséria Campeando Boa noite, Ivólio e o Beni Boa noite Boa noite Boa noite Bem-vindo, Ivólio Eita, estamos de volta Está com saudade do Titio? Sim Eu também estava com saudade de vocês Mas ó Parabéns aos dois meninos Olha só Foi maravilhoso Acompanhei sempre que podia Acompanhava ou acompanhava ao vivo Dois dias acompanhava ao vivo E depois vi também No vídeo Já Pensando no que? Em folgas a sexta-feira Eu não disse Tá bom, tá bom Tá em boas mãos Muito bem Parabéns aos meninos Obrigado Que se desencumbiram Eu nem esperava outra coisa Mas evidentemente Quando acontece direito Não custa elogiar Não é isso? Então é isso Então muito bem E o tio agora está de volta Olha aqui E num dia Ah, vá Sempre Eu falava um dia animado Mas foi muito animado Na minha ouzeza também Sempre muito animado É... Olha aqui Eu... Me ausentei uma semana da rádio Mas... É... No UOL e na Folha Eu continuei É... Por razões ali Do encaminhamento do meu tempo Ali não dava pra fazer A rádio Ai, ai Olha Vejam vocês Como são as coisas, né É... As coisas que estão fora da ordem Aí eu Eu pego Abro Abro os jornais É muito bom, né Porque Embora eu tenha os jornais físicos Mas já não se abre mais jornal Né É Na palma da mão, né É, na palma da mão E tal É na palma da mão Na sola do pé Alguns é na sola do pé mesmo Leu o jornal pelos pés É... Quando... Na melhor das hipóteses Né É... Aí eu vejo lá assim Né Cássio Nunes Marx Ou Cássio Conká Ameaça romper parceria Com Jair Bolsonaro Se os seus indicados Não forem Se os seus escolhidos Não forem indicados pelo presidente Para o STJ Lembrando Os indicados Os preferidos do Cássio Eram E o presidente os indicou Messu Azulay Neto E Paulo Sérgio Domingues Né E entre os candidatos Havia o Neibelo Né É... Que foi preterido E aí a imprensa diz Neibelo Que era o predileto Do Gilmar Mendes Era o preferido do Gilmar Mendes Foi preterido E os dois Que tem Que são do gosto De Cássio Nunes Marx Foram indicados Lembrando que o Neibelo E o Cássio Ambos Pertenceram ao TRF1 E parece que não tinha Exatamente Uma relação muito cordial Mas de qualquer modo O Cássio Não queria o Neibelo E esses Os nomes Que ele indicou E eu não estou dizendo Que esses dois Se aprovados Pelo Senado Vão fazer necessariamente Um mau trabalho Meu problema Não é esse Não sei se vão fazer Um mau trabalho Depende Chega lá como? Chega lá com que função? Chega lá com que atribuição? Depois de passar por esse crivo aqui E lembrando que Neibelo Nem é assim Ah, ele era considerado Anti-Bolsonaro Não, ele não era considerado Anti-Bolsonaro Aliás Aliás Eu conheço Eu conheço Pessoalmente É um homem cultíssimo Conheço Não sou amigo dele Já Conversei com ele Duas vezes Né? É É uma pessoa De finíssimo Trato jurídico Os outros dois Não conhecem Né? É E portanto Se fosse para o STJ O STJ estaria Eu acho É Estaria sendo Bastante respeitado Pelo aporte intelectual Do Neibelo Mas Foi preterito E aí O Bob Furrui Eu olho bem E se diz Que o Cássio Conká Ameaçou Romper uma parceria Hã? Eu falei Opa Eita Ô Não Aí não pode Pars Partem Parceria Ser parceiro É ser parte É a mesma raiz Da palavra Momento Cultural Então Existe Uma parceria Entre o Presidente Da República E um Ministro Do Supremo Não que eu Não Desconfiasse Mas Eu estou Perguntando Ela está Sendo Demitida Agora Então Eu tenho Um Ministro Do Supremo Que está Lá Como Extensão Do Presidente Que ameaçou Se rebelar Mas isso Se aconteceu É crime de Responsabilidade Volio Ben Que vai pegar Lei 1079 Assim que tiver Com a Laís Isso é crime de Responsabilidade Está na mão Dos dois Mas vou começar Pelo Nunes Marques Vou começar Pelo Nunes Marques Pelo artigo 39 Volio São crimes De responsabilidade Dos ministros Do Supremo Tribunal Federal Um Alterar Por qualquer Forma Exceto Por via De recurso A decisão Ou voto Já proferido Em sessão Do tribunal Então Esse negócio De eu condicionar Voto Que não Seja o processo Porque O Bob Forruia Quando eu digo Que olha Que eu rompo A parceria É parceria No que Para tomar cachaça Bolsonaro faz Que nem bebe É parceria Sei lá Uma mão amiga Que uma pessoa Empresta a outra Quando essa pessoa Está sofrendo Né Bob Forruia Seria essa parceria Acho que não Não seria Romper assim A mão amiga Não Né Não Deve ser então Mudar o voto Aqui Segundo a lei Crime de responsabilidade Né É Vamos pôr Tem três Porque aí Quando você Começa A Se não é Política Partidária Exercer atividade Política Partidária Não é exatamente Política Partidária Mas ali Ele está Condicionando Estaria condicionando Então voto Seu A questões Que são de natureza Política Mas o quatro É muito explícito Vale o bem É muito explícito O item quatro Qual é? Ser patentemente decidioso No cumprimento Dos deveres Do cara Opa É Ah vou abrir Decide aqui Vai romper a parceria Aí você vai ver então O presidente Teria falado até Que votou Que escolheu Com a faca No pescoço Mas quem botou a faca? O Cássio? Mas que instrumento Ele tem pra botar a faca No pescoço de alguém? Ah E eu gosto muito Do item cinco Qual é o item cinco? Proceder de modo Incompatível Com a honra Dignidade E decoro De suas funções Ah olha Esse negócio De impor nome Ao presidente da república Ou Você vai ver Eu acho que isso É proceder de modo Incompatível Com a honra Dignidade E decoro De suas funções Ai É que ele Estava numa disputa Com o Gilmar Com o Gilmar? Mas por que Com o Gilmar? Não tem nada A disputa Com o Gilmar Eu quero saber Por que O Cássio Faz tanta questão De ter O que seria Um homem Seus No STJ Por acaso Por acaso O ministro Está Não estou desconfiando Ministro Só estou perguntando Porque com tanto Empenho Assim Por acaso Existem coisas Que nós desconhecemos Que estão fora Dos autos E que depende De lobby No STJ Aliás Interesses Do presidente Da república Estão mais Digamos No STF Interesses Que eu digo É porque As questões Constitucionais Que dizem a respeito Ao STF O STJ É o foro De alguns Homens públicos E lida Com questões Que dizem a respeito A leis federais As questões Constitucionais Que são aquelas Frequentemente Do interesse Do governo Dizem a respeito Ao STF E aí O Cássio Está propondo O Cássio Ele Quantos votos Como diz o presidente A base dele No Supremo Quantos votos Ele tem Eu saiba dois Que ele considera Que são votos certos Olha É um escárnio É um escândalo Um troço Como esse Até o Miguilin Que está aqui Do lado de fora Da porta Dizendo Nhau Nhau Não É não Isso em Gatês É não Não pode ser assim E aí Sobe lá Vale Bene É Vamos lá Para o Artigo 4º Da lei Vamos Inciso 2º Que aí O crime de responsabilidade Do presidente da república Que aí então Quer dizer Esse é mais uma ocorrência Porque isso seria Eu diria assim Nesse caso Seria um crime continuado A saber Qual é Está escrito lá São crimes de responsabilidade Os atos do presidente da república Que atentarem contra a constituição federal E especialmente contra O livre exercício do poder legislativo Do poder judiciário E dos poderes constitucionais Dos estados Existe livre exercício De poder judiciário Quando se estabelece então Essa relação entre o presidente da república E um ministro do supremo É evidente que não Isso dá conta Do buraco em que estamos metidos Metidos Vejam a que estágio chegando Ah Mas aí Também assim Os ministros Os ministros do Supremo Indicados pelo PT Também votaram De acordo com os interesses do Lula Não é verdade Não é verdade Cansei de dizer aqui Que o Lula foi mantido preso Em 2018 Foi mantido preso Foi preso Porque pediram Um abissor Preventivo Não foi concedido E em seguida O Sérgio Moro Decretou a prisão do Lula Foi-lhe negado O habeas corpus Que a meu Segundo meu entendimento A lei Pedia que se desse Pro 6 a 5 5 dos 6 votos Que permitiram A prisão do Lula Na verdade Foram proferidos Por ministros Indicados pelo PT 3 dos 5 votos A favor do habeas corpus E portanto Que impediria A prisão do Lula Foram proferidos Por ministros Indicados por outros presidentes Bolsonaro Tem a ambição de ter ministros do Supremo Que só votam De acordo com seus interesses Que ele chama Dos meus 20% E aí um deles Cássio Nunes Marques Então Segundo a apuração da imprensa Ameaçou romper a parceria E o presidente se sentindo com a faca no pescoço Imaginem vocês Fez duas indicações Para o STJ Com independência do poder legislativo Esses nomes Com a devida venda Não tem nada contra Nem conheço o trabalho Mas são nomes que deveriam ser recusados Para mostrar que o poder Legislativo Não é um quintal Mero quintal do poder executivo Agora nós sabemos que tudo isso Está absolutamente corrompido Corroído Pelo maior sistema de cooptação e de corrupção Jamais criado na república Que é o orçamento secreto As emendas Chamadas emendas do relator Isto sim É uma corrupção profunda e de longo prazo Que pode danar a república Pode não Está danando a república brasileira A ponto de um presidente Se sentir tão fragilizado Tão acuado Tão isolado Que não pode nem mesmo Contralhar A vontade De um ministro do supremo Que ele pretende Que seja de algum modo Seu protetor Vem cá Bolsonaro E para encerrar meu comentário Olha só Hein Meninos Que pergunta Vem cá Bolsonaro Quem o tratou com mais respeito Até agora O ministro Alexandre Que vossa excelência odeia O ministro Luiz Roberto Barroso Que vossa excelência odeia O ministro Gilmar Mendes Que dizem Foi contrariado agora Com essa indicação Quem o tratou com mais respeito Esses ministros Ou um que Metaforicamente falando Põe a faca No seu pescoço Um Fica a pergunta Né De resposta Óbvia Mas o senhor está escolhendo Tanto os seus adversários Como os seus amigos Aliás Escolheu faz tempo Não é isso?